Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Que delícia! Hoje vamos iniciar caderno 4 da língua portuguesa, tá bom? Então, peço por favor que vocês abram na página 2, unidade 13, palavras que encantam. Observem atentamente as imagens das páginas 2 e 3, com bastante atenção, sem pressa, tá bom? Quero que vocês respondam os primeiros passos no caderno. Você acredita que as palavras podem provocar encantamento? É possível usar as palavras para alegrar, emocionar ou curar? Você gosta de ler poemas? Por quê? Tudo bem? Então, respondam com bastante capricho essas perguntinhas. Vamos lá agora para a página 4. Prestem bastante atenção. Brincando com as palavras. Poemas são textos em que as palavras são usadas de um jeito diferente. E isso não acontece apenas na maneira como elas estão dispostas na página. Usando a criatividade, os autores escrevem poemas com palavras que provocam sentidos incomuns, ou seja, sentidos diferentes daqueles a que estamos acostumados. Quero que vocês também acrescentem essa informação. Os poemas são textos que podem tratar de temas muito variados, como amor, amizade, solidariedade e saudade, tá bom? Leia o poema a seguir e observe como o autor se refere ao significado das palavras. O nome do poema é Hora da Brincadeira. Bom, hoje a tia Carol trouxe uma proposta diferente, um desafio para vocês. Geralmente a tia Carol faz a leitura dos textos para vocês, mas agora iniciaremos de uma forma diferente. Vocês primeiramente vão fazer uma leitura silenciosa desse poema. Peguem a régua, se ajeitem na cadeira, se concentrem, tá bom? E leiam calmamente esse poema, certo? Feita a leitura do poema, depois vocês vão aqui, tá? No glossário, tem os significados de alguns vocábulos, correto? Então, depois vocês vão colocar esses significados dentro do poema, para que vocês possam fazer uma nova leitura silenciosa, agora com os significados dessas palavras. Mas, se além dessas palavras, algumas outras vocês não conheçam o significado, vocês podem acrescentar aqui nas laterais o significado também dessas palavras que vocês não conhecem. Tudo bem? E qual que é o desafio? Primeiro, então, leitura silenciosa, da forma como está, né? Depois, uma nova leitura silenciosa, encaixando os significados dessas palavras, perfeito? O que vocês precisam fazer neste momento, nessa leitura silenciosa? Captar a essência dos versos lidos, os sentidos das palavras, o significado das palavras que o autor usou neste poema. Tudo bem? E também quero que vocês façam um áudio ou um vídeo fazendo uma declamação do poema. Então, vocês vão fazer a leitura deste poema. Mas não é uma leitura qualquer, é uma leitura envolvente, porque é um poema, tá bom? Quero que vocês escolham o que fica mais confortável para vocês. Vocês podem enviar apenas um áudio para a Tia Carol, ou até mesmo um vídeo, né? Que vocês vão aparecer fazendo, então, a declamação do poema, tá legal? E qual é o objetivo dessa atividade, desse áudio ou do vídeo, tá? É exercitar a expressividade e dinamicidade diante de cada verso e de cada estrofe. Eu quero verificar como que vocês fazem a leitura de um poema. É uma leitura diferente. Vocês já ouviram declamações de poemas e vocês sabem do que eu estou falando, correto? Então, agora é a vez de vocês, tá bom? Fazerem essa leitura para a Tia Carol. Eu quero dar uma avaliada como está sendo a leitura de vocês. Quando a leitura é bem feita, é uma leitura envolvente, pausada, né? Respeitando os sinais de pontuação. A pessoa que está te ouvindo, ela consegue viajar no poema, né? Tudo bem, então, pessoal? Então, duas leituras silenciosas e mais a declamação do poema com capricho, tá bom? Vocês podem treinar um pouquinho antes de gravar o áudio ou vídeo para a Tia Carol. Mas eu quero receber de todos vocês, é uma atividade. Eu preciso receber essa atividade. Eu quero perceber como que está sendo a leitura de cada um de vocês, tá bom? Então, olha, caprichem, deem uma treinadinha antes, declamem aí em casa para o papai e para a mamãe, tá bom? Mas depois, enfim, para a Tia Carol. Quem é João Anzanelo Carrascosa? Então, é ele que fez este poema. João Anzanelo Carrascosa nasceu em Cravinhos, cidade do interior do estado de São Paulo, em 1962. Na infância, viveu entre as pessoas, as árvores e as casas. Sua paixão pela literatura começou cedo, com as histórias que ouvia do pai. O amor pelos livros ficou mais forte em virtude do contato com a pequena biblioteca que a mãe tinha em casa. Olha que bacana, né? No poema lido, podemos perceber que o eu lírico, que é eu lírico, é a voz do texto, explora uma característica comum na língua portuguesa e em outros idiomas, que é a possibilidade de as palavras apresentarem mais de um significado de acordo com o contexto em que estão inseridas. Tia Carol até destacou aqui para vocês. Ouvir o falar em eu lírico, você já associa, então, a voz do texto, tá bom? Para não ficar algo desconhecido. Eu lírico, o que é isso? Vamos, então, para o jogo rápido, aqui da página 6. Número 1, no poema, o eu lírico, ou seja, a voz do texto, fala apenas por ele ou pelos leitores também? Justifique sua resposta com um trecho do texto. Vocês vão fazer a leitura, então, deste poema, tá? A voz do texto está falando apenas por ele, ele autor, ou pelos leitores também? Bem, identifiquem algum trecho aí no poema que justifique a resposta de vocês. Perceberam aqui no enunciado? Justifique sua resposta com um trecho do texto. Vocês vão extrair esse trecho do próprio texto, tá legal? Número 2. O que o eu lírico, a voz do texto, afirmou ao dizer que não se pode levar tudo ao pé da letra, se não, acaba dando a maior treta? O que será que ele afirmou ao dizer isso, né? Número 3. De acordo com o que se afirma no poema, associe as colunas considerando o significado atribuído aos verbos a seguir. Então, aqui, à esquerda, estão os verbos. E aqui tem os significados, tá? Então, vocês vão ler os verbos, os significados e associar. Então, aproveitar. Qual desses aqui é o significado do verbo aproveitar? E vai colocar a letrinha A dentro do quadradinho correspondente. Número 4. Nos anos anteriores, aprendemos que um poema é formado por versos, linhas do poema, e estrofes, conjuntos de versos. Tia Carol destacou essas informações aqui também. Façam o mesmo depois na apostila. Aqui vocês podem até colocar um post-it. Versos são as linhas do poema. Isso daqui, olha. As linhas do poema recebem o nome de versos, tá? E estrofes, conjuntos de versos, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos linhas, que são os versos, e cada conjuntinho recebe o nome de estrofe. Se vocês perceberem aqui, olha, a cada dois versos, pula-se uma linha. Então, aqui nós temos um conjuntinho, que é chamado estrofe. Depois, mais dois versos, mais um conjuntinho, pula uma linha, tudo bem? Então, é importante vocês saberem dessa informação. Se alguém perguntar para vocês o que são versos, vocês precisam saber, tá bom, pessoal? São as linhas do poema. E estrofes, os conjuntos de versos, tudo bem? Com base nisso, quantos versos e quantas estrofes há no poema de João Carrascosa? Voltem lá no poema. Vocês vão agora precisar contar quantos versos, ou seja, quantas linhas que tem aqui neste poema, e quantas estrofes, ou seja, quantos conjuntos de versos. Número 5. Estudamos também que um poema pode apresentar rima, semelhança de som que pode aparecer no meio ou no final dos versos. Qual é a característica comum das rimas ao longo do poema lido? Explique sua resposta. Aqui está perguntando qual é a característica comum das rimas, tá bom? Em todo este poema, tá bom, pessoal? Então, vamos voltar aqui na primeira estrofe, olha. Então, aqui eu tenho dois versos, que são as linhas, né? E tem esse conjuntinho de versos aqui chamado de estrofe. Vou ler aqui para que vocês possam identificar se tem rima. Vamos lá? A língua que falamos é engraçada. Para perceber, fique de antena ligada. Vocês perceberam? Consegue identificar rima nesta estrofe? Deixa vocês pensar um pouquinho. Muito bem, pessoal. Então, a rima está aqui, olha, nessas duas palavrinhas. Engraçada, ligada. Vou ler de novo. A língua que falamos é engraçada. Para perceber, fique de antena ligada. Percebem? Então, nesses exemplos aqui, a rima está no final da palavra. Mas, em algumas situações, como explico aqui para vocês, a rima pode aparecer no meio, tá? No meio ou no final dos versos. Então, agora analisem todo o poema e identifiquem a característica comum das rimas, tá legal? Precisa justificar a resposta. E no dicionário? Consulte um dicionário e substitua cada um dos vocábulos destacados a seguir por uma palavra com o mesmo sentido apresentado no poema. Então, cuidado. Vocês vão consultar o dicionário, certo? E vão encontrar, então, o significado dessas palavras que estão em destaque. Mas o significado que vocês encontrarem precisa ter o mesmo sentido que está apresentado no poema. Não pode ser qualquer significado. Letra A, pauleira é correria, bate-boca, discussão. B, viver na sombra é querer moleza. C, pessoa sem parafuso é maluca. Tudo bem, pessoal? Então, até aqui hoje, tudo bem? Façam com bastante calma, atenção, capricho. E estou aguardando, então, o áudio ou o vídeo de vocês declamando esse poema. Caprichem, hein, pessoal? Então, por hoje, essas são as atividades. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Bom trabalho a todos vocês. Tchau, tchau!